Xandão fica sem saída, levou um checkmate de Elon Musk. Tic-tac, tic-tac. Mas antes de falar de Xandão, eu quero trazer aqui um companheiro. Companheiro quer conversar com você, pedir a sua ajuda. Vamos ouvir aqui o que o companheiro tem a dizer. Você vai gostar do final deste vídeo. Se liga aí. Diz aí, companheiro. Estamos aqui na Fazenda Santa Mariana, no município de Campinas. Com mais de 200 famílias. Essas famílias que querem um pedaço de terra para plantar. Ah, quer um pedaço de terra dos outros, né? Trabalhar para comprar um pedacinho de terra, ninguém quer. Agora, pela manhã, já fomos surpreendidos com várias viaturas de polícia. Desde a Polícia Militar, da Guarda Municipal de Campinas. Agora, pelo lado de trás aqui da Fazenda, eles estão entrando com um batalhão de choque. Estamos entrando por trás com um batalhão. Corre daí, menino! Ah, mas eu acho que ele vai ficar. Eu acho que ele quer ver esse negócio entrar por trás do batalhão aí. Para que intimide as famílias aqui. Então, nós pedimos apoio a todos e a todas, amigos e amigas, parceiros do MST, para que também a gente possa fazer desse momento um momento também de construção coletiva, mas também de enfrentamento e para que as famílias permaneçam na área que está sendo reivindicada, esta área, que é uma área improdutiva há muitos anos e ela também deve ser destinada para a reforma agrária. Quem decidiu que ela é improdutiva? Quem decidiu que ela deve ser destinada à reforma agrária? Você, ô sujinho? A cara que está precisando tomar um banho, hein? Agora vem a parte boa do vídeo. Agora vem a parte boa do vídeo. Mas o dono da terra também deve ter se surpreendido, né? Com essas pessoas invadindo as terras dele. Mas vamos lá. A parte boa, que é um batalhão entrando por trás. Gente, está uma fumaça lá, né? O que é isso? É a Amazônia? Olha ele aqui, gente. Identifiquei. Soltaram um pum. A polícia jogando peido de véia. É, você é do tempo do peido de véia. Isso aí é horroroso. Jogou no banheiro da escola, né, Donadinho? Vamos ver! 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 Nossa, tem alguém gripado lá. Você ouviu, rapaz? Vai cuidar dessa gripe aí. Nós queremos você fortinho para invadir novas terras. Parabéns à polícia militar de Campinas. É isso que nós esperamos de vocês. Mas agora vamos falar da Ellen. Você não conhece a Ellen? A Ellen Mush? Sim, vamos falar de Ellen Mush. Vocês lembram que o digníssimo, né, Barroso, disse isso daqui, né? Considera esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público. Agora, qualquer coisa que tenha que ser feita, tem que ser feita no processo, se houver o descumprimento. Às vezes as pessoas fazem bravatas, mas não implementam as suas declarações. De modo que, por mim, esse é um assunto que a gente deve virar a página. É, o problema é, não existe só o seu livro, né? No seu livro você virou a página, mas existe o livro da outra pessoa envolvida. E parece que ela quer continuar na mesma página, reescrevendo tudo o que está lá. E o Ilan deu um checkmate. O Ilan disse que não vai descumprir nenhuma ordem. Ele respeita a lei, mesmo que ela seja autoritária, mas tem um motivo. A jogada dele foi sensacional. Vamos dar uma olhada aqui no canal Mundial Telenoticias, que ele fez aqui um resumo explicando. Vamos ouvir aqui o que ele falou e depois a gente vai debater sobre o ocorrido. Vamos lá. E como a gente disse no início, quem pensava que o assunto do Twitter, ou X, já tinha esfriado, pode... Quem pensava era o Barroso. Ele falou, ele pensou. ...de tirar o cavalinho da chuva que não esfriou, não. O bicho ainda vai pegar e pegar feio. O pessoal da defesa do escritório brasileiro do X, a rede social de Ilan Musk... Que é um puta escritório, mas top dos tops. No processo que o ministro Alexandre de Moraes o incluiu, mandou para o gabinete do ministro um pedido do Congresso americano para ter acesso aos e-mails enviados para os executivos da empresa no país. Isso mesmo, o Congresso americano quer saber tudinho, em detalhes, sobre o caso. Isso porque, dependendo do que acontece no Brasil, pode resultar em complicações muito sérias nos Estados Unidos. E respeito à Constituição americana é o que os congressistas do Capitólio mais têm. Eles não querem saber de repressão e nem de políticas ditatoriais com relação à castração do direito à liberdade, não. O envio do ofício aconteceu nesse fim de semana. E o documento elaborado pelo Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados Americanos solicita que a ex-corporation, com escritório no Brasil, envie todas as ordens que foram emitidas por Alexandre de Moraes referentes à moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de conteúdo, remoção ou bloqueio de contas, desenvolvimento, execução ou aplicação das políticas de moderação de conteúdo da ex-corporation e muito mais. Ou seja, o bicho está pegando cada vez mais. É, gente. Então, o que acontece? O Willam, a empresa, né? Ela está proibida de divulgar esses documentos, né? E o que acontece? Ela não vai divulgar esses documentos porque ela não quer receber algumas sanções aí, multas do STF. Então, o que aconteceu? O Willam foi lá no Twitter fazer o que ele fez, expor o que ele expôs. O Willam, pessoa CPF, não foi a empresa. Aí, os congressistas lá dos Estados Unidos viram aquilo, uma repercussão muito grande, mundial. Os jornais do mundo inteiro falando sobre o que está acontecendo no Brasil. E eles pensaram, ô, me traz esses negócios aqui que a gente quer dar uma olhada. Porque lá existe uma lei que empresa americana, em qualquer outro território, não pode cometer crime, nem ser conivente com crime. Então, quer dizer, segundo o Willam, ele estava sendo obrigado a ir contra a Constituição brasileira. E isso aí caracteriza um crime. Então, ele não está de acordo com isso. E aí, o Congresso americano quer ver o que aconteceu, se realmente o senhor Alexandre fez isso. Mas ele não pode ter acesso, né? O X não pode. Então, o que eles fizeram? Pediram para o STF entregar tudo. E aí, vai negar ao Congresso americano tudo o que eles estão negando? Mostrando que realmente há uma censura e uma dita? Porque agora não é mais Ilan versus Xande. Agora é Congresso americano versus Xande. E nisso tudo, né? Por isso é um checkmate. Por quê? Se ele nega, perdeu o Playboy. Se ele entrega, vai se abrir para todo mundo, perdeu o Playboy. Não, vai estar em sigilo de justiça, tá? Vai estar em sigilo de justiça. Igual tem sigilo no Brasil, né? Que no dia seguinte está lá a Playmobil, a Lula News, divulgando tudo que está em segredo de justiça. Então, de repente, pode acontecer de algum congressista vazar isso daí. Você tem dúvidas que isso vai acontecer? Ah, rapaz, realmente não é página virada e virão novos capítulos tenebrosos para o Xandão. Eu quero relembrar algumas coisas de Xande, o grande. Neste momento aqui, olhem a cara de ódio dele. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Tem um ritual, parece que todos têm que se levantar quando os grandes chegam, né? E parece que teve gente que continuou sentada e ele acha isso um absurdo. Mas tudo bem, ele pedir que todos se levantem. Mas a cara de ódio dele, mano... Olha lá, ele olhando para as pessoas lá que não se levantaram, ó. Puto. Por favor, todos de pé. E ele continua olhando. Olha com a cara que ele olha. Podemos sentar. Ó, ó. Podemos sentar. E ele olhando, ó, fixamente para as pessoas que não se levantaram. E ele continua olhando. E ele não desviu o olhar. E essa pessoa começou a se cagar. E os discursos do Xandão sempre foram indo nesta linha autoritária, né? Vamos relembrar desse discurso aqui, ó. Esse discurso é sensacional, ó. Vamos lá, ó. Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo. É isso. Tire o celular das pessoas. Se ele pudesse, ele o faria. As pessoas passaram a assistir menos televisão. Por que a influência maior das redes sociais começou com a classe média? Foram diminuindo de assistir muita televisão para notícias. Então, por que o rádio e a televisão têm um valor muito grande para a democracia? Porque eles têm o poder da narrativa. Antes não existia a rede social. Por quantos e quantos anos nós fomos enganados com notícias mentirosas que estavam sendo veiculadas na TV e no rádio? Por isso é importante para que as pessoas fiquem presas a TV e rádio. E é por isso que eles querem calar todo mundo, cercear a internet. Eles querem que você volte a assistir TV e rádio para ouvir só o que eles querem. O rádio continua. A pessoa deixa o rádio ligado. Está lá trabalhando. Geralmente trabalha o manual que não dá para ficar. Isso também vai ter que ser um risco dado. Quanto caiu a produtividade no mundo por causa das redes sociais. Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país do primeiro mundo. É isso. Então, ele sempre teve aí esses pensamentos. A produtividade caiu. Vamos proibir celulares porque nós vamos nos tornar um país mais produtivo. Tem desculpa para tudo. Mas me diz aí, jogada de mestre do Elon? Você acha que vem novas páginas e tenebrosas para Xande? Bom, ele deu uma assumida. Até agora não apareceu. Mas o STF continua dando declarações de que tem que regular a internet. Então, a ideia continua a mesma. Eles não estão tirando o pé. Vamos ver onde vai dar essa briga. Se você chegou até aqui, deixa like nesse vídeo, compartilhe suas redes sociais e se inscreva nesse canal. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado!